O Senhor é minha luz e salvação O Senhor é a proteção da minha vida O Senhor é minha luz e salvação O Senhor é a proteção da minha vida O Senhor é minha luz e salvação De quem eu terei medo O Senhor é a proteção da minha vida Perante quem eu tremerei O Senhor é minha luz e salvação O Senhor é a proteção da minha vida O Senhor é a proteção da minha vida Por toda a minha vida Saborear a suavidade do Senhor E contemplá-lo no Seu templo O Senhor é minha luz e salvação O Senhor é a proteção da minha vida Sei que a bondade do Senhor Eu hei de ver Na terra dos viventes O Senhor é o Senhor é a proteção da minha vida O Senhor é a proteção da minha vida O Senhor é minha luz e salvação O Senhor é a proteção da minha vida O Senhor é minha luz e salvação O Senhor é a proteção da minha vida O Senhor é minha luz e salvação O Senhor é a proteção da minha vida O Senhor é a proteção da minha vida O Senhor é a proteção da minha vida